Oi pessoal, eu sou a Kati e hoje eu vou estar trazendo pra vocês o react do SMzinho, até botei a lente azul aqui pra combinar com ele E com o Android aqui também, vocês me recomendaram bastante o SMzinho, né, faz um tempo que eu não trago Daí eu vou estar trazendo esse e mais um videozinho, depois vocês comentam aí mais vídeos do SMzinho ou de outros youtubers que vocês queiram que eu esteja aí reagindo Antes de começar, não se esquece de deixar o like, a inscrição que me ajuda muito e bora reagir, né, vamos ver o que é essa Android aqui O vídeo é SMzinho, perguntas da Android completa Não me faça pergunta nenhuma, viu, sua cachorra, vai se fuder, eu não quero responder nada assim Tadinha, já começou a na crescididade Eu tô puto com você Vamos ver ainda Olha só, vamos lá Você lembra daquela pesquisa? Lembrando que eu não faço ideia de que Android é essa, tá, vocês comentaram lá em algum vídeo E como eu tinha, né, reagido a um outro curtinho e vocês gostaram, eu trouxe esse que é curtinho também Mas eu não tenho ideia do que que se trata isso daqui, tá Que é, sei lá, vamos participar logo Ótimo, vamos começar Tá, bora Você teria um relacionamento com um Android que parece com um ser humano? Nossa, não sei se eu teria Ninguém precisa saber o que eu vou responder, isso é pessoal Ninguém precisa saber, isso é pessoal Certeza que ele colocou sim Certeza Sim Imagina, agora com essas IA que faz tudo, entendeu? Daqui a pouco ela tá roubando emprego de todo mundo, tá mó loucura Daqui a pouco os computador cria vida, entendeu? Eu acho que pode virar uma ameaça sim Tipo, não agora, mas futuramente, acho que vira sim Não Se precisasse viver em uma ilha deserta e pudesse levar apenas um objeto, qual seria? Ah, tem que escolher Um livro, um telefone, papel e caneta, um console, um instrumento? Pô, livro eu ia ler, uma vez eu ia enjoar Telefone não ia ter sinal, ia acabar a bateria, não ia funcionar Papel e caneta Se for uma folha e uma caneta, não vai durar muito, né? Um console, não vou ter tomada E um instrumento? Nossa, acho que eu não levaria nada disso aqui, véi Não sei, não sei Cara, ó, se eu pudesse levar só um objeto, imagina só Se eu levasse um livro, ia ser esse livro pra sempre Se eu levasse um telefone celular, como é que eu iria carregar? Se eu levasse um papel e caneta, porra, só se fosse infinito, show de bola Se eu levasse um console, como é que eu ia ligar? Não tem condições Se eu levasse um instrumento, eu poderia aprender a tocar Então eu vou levar um instrumento musical É, foi o que eu mais pensei assim Eu me considero, eu sou Gameplay Sim, eu sou dependente Qual é a tecnologia que você mais espera ver? Andro... Cara Eita, porra Isso aqui, ó É o número da besta, viu? Isso aqui é o número da besta É o que o governo quer implantar na nossa mente É o chip Cara, eu sou doido Pra que chegue logo Esse dia Sabe por quê? A marca da besta Isso significa que a pichação Vai estar correta Aquele marginal que pichou lá O chip na cabeça Controle mental Vai estar certo A gente vai dizer Esse vizinho Conspiracionista Você acredita em Deus? Cara, deixa eu só ver o que eu escolheria Android, carro, turismo espacial e dispositivo conectado a cérebro Mano, eu tenho muito medo desses dispositivos Porque assim Hoje em dia Tudo que você baixa tem um monte de propaganda Tipo Facebook Eu sei que tá extinto aí Mas eu ainda uso Tem um monte de propaganda Instagram Você não consegue ver duas publicações Que é propaganda E olha lá se é publicação de gente que você segue Porque às vezes nem é isso Tá ligado? Twitter também tem Todas as redes sociais Tem um monte de propaganda Imagina você bota um chip no seu cérebro Aí do nada você tá dormindo Vem uma propaganda na sua cabeça Tá ligado? E eu não ia gostar muito Acho que eu Ia pensar bem aí Eu ia ter que comprar um prêmio Pra viver em paz Sabe? Foda Turismo espacial eu acho da hora pra caramba Mas tipo assim Como até agora Meio que só tem pedra voando No espaço Entendeu? Não sei se seria tão legal assim E não sei se eu também teria dinheiro Pra viajar Provavelmente não Ia ser só pra gente rica Então eu acho que os carros voadores Porque Carro voador é muito hype Talvez acontecesse Uns acidentes aéreos Talvez Mas um carro voador Ia me fazer chegar mais rápido Entendeu? Acho que ia ser mais hype E com o tempo Ia ser mais barato Uma coisa acessível Eu acho Depende Vou botar aqui Não sei Vamos deixar a dúvida Deixaria um androide Tomar conta dos seus filhos? Então Depende Eu também não sei É Deixava Porque eu sou brother Desse cara Cara Eu deixaria hoje em dia Já tem aquelas babá eletrônica Mas tipo Não deixaria Sozinha De tudo Sem ter certeza Tá ligado? É complicado Nossa o dia inteiro Um bocado Cara Mais Com certeza Mais que 4 horas Tranquilo Eu acho que até A probabilidade De uma máquina Fazer tudo certo Acho que até Maior do que De um ser humano Sei lá Não sei Cara Já Acredito Os caras vão botar Pra foder Olha aí Você Você consideraria Ei Ei Isso é pessoal Isso é pessoal Calma Isso é pessoal Por que que ela botou aqui Esse negócio Que é isso? Isso é pessoal Meu irmão Eu escondi A minha Resposta Pra ela chegar e mostrar Filha da puta Meu irmão Sacanagem Quem é que não comeria um androide? Porra Desse jeito que tá aí Eu sabia Que ele tinha colocado assim Se eu fosse um androide Eu comeria Os caras comem Meu irmão Os caras comem boneca Meu irmão Vai se foder Porque os caras Podem comer um androide Mas é um androide bonito Viu aí ela dizendo Caralho Essa foi a melhor Experiência da minha vida Aí o cara fala Porra Vou me apaixonar Por esse androide Pelo amor de Deus O cara goza em 2 segundos Eita Ela Ai Fuso melhor Os 2 segundos Da minha vida Pretendo continuar de novo em breve Assim que você estiver pronto Tá ligado? Pô Vai ser do caralho É Androide sempre vai estar disponível Ah cara Esse aqui é um jogo? Alguma coisa assim? Ou é uma IA mesmo? Não sei Pareceu interessante Perguntas interessantes Cara Acho que pra homem É até mais fácil De responder Sim ou não Pra uma androide Sei lá Mano Só me vem na cabeça Que nem esse vizinho Falou Tipo Os caras pegam até boneca Eu lembro que tinha uma imagem Muito famosa na internet Que era tipo Um pacote de toddy Assim sabe Com duas esponjas dentro E um saquinho plástico Tá ligado? Então assim Pra homem é até mais fácil Mas sei lá Pra mim Que sou mulher Eu não sei se eu teria mesmo Um relacionamento com o androide Porque Sei lá Tipo O que o androide tá ali É tudo programado A menos que ele crie consciência Mas tipo O que tá ali Não é de verdade E eu sou uma pessoa Pegada a sentimentos Não seria só Tipo Pela relação sexual Por aparência Tá ligado? Claro que um androide bonito Ajuda muito Mas assim Acho que eu ia preferir Mesmo namorar uma pessoa Do que tipo Um boneco E tal Mas é isso Gente Espero que vocês tenham gostado Do react Mais um curtinho Se vocês quiserem Mais curtinhos Assim Que eu vi que vocês gostaram Do último Me recomendem aí Também se quiser É longo Também vou gravar um agora E deixa eu ver Se quiserem de outros youtubers também Só deixar aí embaixo Que eu vou tentar trazer todos Beleza? Ou pelo menos a maioria Porque Não vou prometer tudo também E é isso Deixa o like Se inscreve E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau